Nas Montanhas da Loucura é um incrível e assustador livro criado pelo mestre Howard Phillips Lovecraft, o pai dos monstros. O livro é tão famoso e importante que serviu de inspiração para várias obras importantes do cinema, como o filme O Enigma de Outro Mundo e Prometeus. O livro conta a história de um grupo de pesquisadores que viajam até Antártida para pesquisar a fundo aquele lugar abandonado e inexplorado, fazendo experimentos, perfurando rochas à procura de fósseis de formas de vida nunca antes encontradas. E para sorte ou azar, eles acabam encontrando essas formas de vida. Porém, elas estão vivas, são assustadoras e extremamente poderosas, e fazem parte de uma mitologia de deuses alienígenas que são muito mais antigos que a nossa própria existência. E no decorrer da história, haverão muitas mortes, sangue jorrando e mutilação para todo lado. Esse livro e o seu criador, HP Lovecraft, são amados e adorados por legiões de fãs espalhados mundo afora. E para nossa alegria, esse conto finalmente vai ganhar uma super produção cinematográfica nas mãos do também sombrio e ganhador do Oscar, Guillermo del Toro. E hoje, trago um breve resumo desse livro, e vou contar para vocês quem são os assustadores monstros de Nas Montanhas da Loucura. Então deixem o like neste vídeo e venham comigo, porque vou levá-los para um fantástico mundo de mistérios e curiosidades. Eu sou o Johnny, e sejam todos bem-vindos ao canal Mistérium TV. Eu sou o Johnny, e sejam todos bem-vindos ao canal Mistérium TV. Episódio de hoje, Nas Montanhas da Loucura, a origem dos monstros. Olá turma, tudo bem com vocês? Nas Montanhas da Loucura é uma novela do escritor de horror americano, HP Lovecraft, que foi publicada em três edições e depois reproduzido em inúmeras coleções, ou em um livro próprio desde a morte de Lovecraft. Nas Montanhas da Loucura é narrada em primeira pessoa pelo geólogo William Dyer, professor da Universidade de Miskatonic. No conto, um grupo de geólogos, professores e estudantes montam uma comitiva para visitar a Antártida. A intenção deles era, por meio de escavações feitas com máquinas de dinamite, estudar um pouco do solo da região e descobrir fósseis nunca antes encontrados. De início, tudo parece se encaminhar a uma promissora empreitada, sendo que os estudiosos acabam descobrindo vestígios no solo polar, fora das características imaginada. Mas é quando o grupo decide se separar que as maiores descobertas são feitas e a história realmente começa. A parcela do grupo, coordenada por Lake, acaba descobrindo uma série de cavernas dentro de uma montanha. E para a surpresa deles, eles encontram algumas criaturas um tanto estranhas e assustadoras. E é nesse momento em que HP Lovecraft se utiliza de toda a mitologia criada por ele para unir e classificar os monstros criados por ele em um universo compartilhado. E em certo ponto da trama, o personagem principal, Lake, faz a menção ao Necronomicon e às lendas das criaturas ancestrais para dar ênfase a esse universo que Lovecraft criou. As criaturas ancestrais, ou os mitos de Cthulhu, são seres alienígenas muito antigos, turma. Muitas vezes representados como deuses ou demônios. E eles são muito poderosos. Alguns deles são muito inteligentes e planejam o domínio e escravidão da humanidade. E muitos dos contos e livros de Lovecraft contém essa mitologia dos ancestrais interligadas. E mesmo depois de sua morte, Lovecraft deu permissão para alguns de seus amigos escritores para dar continuidade aos mitos e várias outras obras surgiram. Bem, eu não vou dar spoilers pesados sobre o que vai acontecer na trama para não estragar o filme e nem a leitura. Mas vou explicar com detalhes os assustadores monstros dessa obra e vamos começar com The Elder Kings, ou os antigos. Turma, os The Elder Kings, traduzido como as coisas mais antigas, foram as primeiras espécies alienígenas a vir para a Terra, colonizando o planeta há cerca de um bilhão de anos atrás. Eles tinham cerca de 1,80m de altura e tinham a aparência de um enorme cano oval com um apêndice de estrelas do mar nas duas extremidades. O apêndice superior era uma cabeça adornada com 5 olhos, 5 tubos para comer e um conjunto de cílios prismáticos para se ver sem luz. O membro inferior tinha 5 outros membros e era usado para andar e outras formas de locomoção. Os seres também tinham 5 asas de couro, retráteis, que eram usadas tanto para voos atmosféricos quanto para navegar pelo espaço. Eles tinham 5 conjuntos de tentáculos que brotavam de seus torsos, que se dividiam duas vezes em tentáculos mais finos, que poderiam ser usadas para nadar e manipular objetos. Seus tentáculos e as fendas que abrigavam suas asas dobradas estavam espaçadas a intervalos regulares em torno de seus corpos. E as coisas antigas eram em forma de vegetais, com simetria radial em vez da simetria bilateral dos bípedes. Eles também diferiam em que eles tinham um cérebro de 5 lobos. As coisas antigas exibiam características vegetais e animais, e em termos de reprodução, multiplicavam-se com esporos, embora desencorajassem o aumento de seus números, exceto quando colonizavam novas regiões. Aí, eles se multiplicavam. Embora pudessem usar substâncias orgânicas e inorgânicas, as coisas antigas eram preferencialmente carnívoras. Eles também eram anfíbios. Os corpos das coisas antigas eram incrivelmente resistentes, capazes de resistir às pressões do oceano mais profundo e ao ar do vácuo do espaço. Poucos morreram, exceto por acidente ou violência. E os seres também eram capazes de hibernar por vastas épocas do tempo. Não obstante, ao contrário de outros seres dos mitos de HP Lovecraft, as coisas antigas eram feitas de matéria terrestre normal. Eles possuíam inteligência e tecnologia avançadas, podiam até mesmo usar armas de energia teleguiada. No entanto, na maior parte do tempo, eles usaram o mínimo de alta tecnologia, pois sua capacidade natural de resiliência e movimentação e seus poderes tornaram desnecessária a utilização de tecnologia avançada, embora eles a tivessem. E eles também são descritos como tendo um grande domínio dos princípios biológicos e da engenharia genética, e são conhecidos por terem sintetizado muitas formas de vida, incluindo os shogotes e as formas ancestrais de toda a vida nativa na Terra. Como as coisas antigas se reproduziam através dos esporos, havia pouca base biológica para as famílias se formarem, e portanto, viveriam junto com outras pessoas com as quais se dariam bem. E eles viviam em grandes palácios decorados. Sim, turma, os seres antigos, os The Elder Things, eram criaturas fantásticas e altamente inteligentes, com poderes inimagináveis. Um chogote é uma bolha consciente de carne gelatinosa de automoldagem. O quê? Que estranho. Realmente, eles são algo como uma ameba gigante. Um chogote tem cerca de 15 pés de diâmetro, caso ele se molde em uma esfera, mas existem versões maiores e menores deles. Um chogote é capaz de se moldar em quaisquer órgãos ou formas que achar necessário no momento. No entanto, em seu estado normal, ele costuma ter uma profusão de olhos e bocas pseudópodes. A membrana que reveste o protoplasma do chogotes é incrivelmente resistente. Essa película transparente é capaz de suportar extremos de temperatura, exposição direta ao fogo de um maçarico de acetileno, doses maciças de radiação ou descargas elétricas sem aparentar qualquer desgaste. O frio extremo, como temperaturas inferiores a menos 100 graus, é capaz de congelar parcialmente a membrana, deixando os movimentos da criatura mais lentos. Munições e explosivos têm poucas chances de penetrar na película que absorve energia cinética, dispersando qualquer impacto direto. Não bastasse a resistência, os chogotes demonstram uma notável capacidade regenerativa natural. A parte externa do chogotes é dotada de poros que secretam uma espécie de muco responsável por remendar os ferimentos. Quando a criatura registra um ferimento, começa a reproduzir uma substância que rapidamente cobre a área afetada, protegendo e regenerando em poucos minutos a região. Então, ele é totalmente reconstruído. De um ponto de vista prático, os chogotes são virtualmente indestrutíveis, exceto pelo uso de explosivos extremamente potentes ou nucleares. Além da resistência, a membrana tem a capacidade de absorver matéria orgânica e usar o resultado dessa decomposição para crescer. Os chogotes podem absorver animais ou vegetais, ampliando sua massa e tamanho. A absorção é feita através de um contato por meio de secreções enzimáticas que dissolvem e assimilam a matéria orgânica. Então, um chogote é capaz de dissolver o corpo de um ser humano adulto, decompondo ossos e tecidos em poucos minutos. É realmente assustador. Turma, os chogotes foram criados originalmente como escravos pelos The Elder Things. Eles utilizavam eles para a construção subaquática. Sua capacidade de moldar seus corpos conforme necessário os tornou máquinas de construção vivas e ideais. Embora criados para serem insensatos, os chogotes mudaram através das eras e lentamente desenvolveram consciência até se tornarem periodicamente rebeldes. E até que um dia, eles derrubaram as coisas antigas e as mataram e construíram suas próprias cidades. E assim, eles passaram a viver livremente, mas pela nossa sorte, bem longe de nós. Mas até quando, né? E acreditem, turma, ainda tem muito sobre esses monstros para vocês conhecerem. Então vou deixar alguns links na descrição do vídeo para vocês se aprofundarem ainda mais. Se vocês querem mais contos sobre os mitos de Cthulhu ou contos de Lovecraft, é só vocês comentarem aqui embaixo. Comentem também o que acharam desse vídeo. E essa é a história dos monstros de Nas Montanhas da Loucura. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixem um gostei aqui embaixo. Por favor, comentem e compartilhem esse vídeo para ajudar o canal a crescer e a estar mais em evidência. Eu agradeço por terem assistido esse vídeo até aqui, porque dá muito trabalho, viu, turma? E se você é novo por aqui, se inscreva agora para não perder os próximos vídeos que lançam toda semana. Eu desejo tudo de bom e de melhor a todos vocês. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal Mistérium TV. Tchau!